Ficarás sempre connosco, companheiro Mais forte do que a morte permanece Perto de nós e longe do dinheiro Que compra generais e arrafece A vida dos cobardes e vendidos Perpassa um vento quente nos sentidos Dos que alargam a vida como um rio Não morrem nem jamais são esquecidos Apesar de torturados, perseguidos Porque só longe do povo tudo é frio Seguirás sempre connosco a nossa luta Na Bolívia, no Chile, em toda a parte Onde a besta fascista põe a bota E promove a traição a baluarte Tamendo desde já a sua derrota Porque soubeste ser soldado no teu povo Sem nunca te afastar do seu calor E mais que a general tivés proposto Que cabe a cada homem lutador Segue os corosco rumo ao tempo novo Oh, oh 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 Legenda Adriana Zanotto